Quem compra um bem defeituoso tem direito à devolução do dinheiro ou até mesmo receber uma indenização. Mas e se o bem foi financiado? A dívida deve ser paga até o final mesmo que o consumidor devolva o produto? A resposta você confere na reportagem de Mara Martinez. No Brasil, a frota de veículos já ultrapassou a marca dos 50 milhões em 2009. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, quase metade desse total é financiada. E a opção preferida na hora de comprar o carro novo é a alienação fiduciária. Alienação fiduciária é uma garantia quando você compra um bem, este bem financiado por um agente financeiro, um banco normalmente. Enquanto você não quitar este financiamento, este bem, com essa cláusula de alienação fiduciária, é a garantia deste financiamento. Ou seja, atrasou uma, duas ou três prestações, o banco tem direito de, como primeiro passo, retomar aquele bem financiado. Vanessa e a irmã recorreram a essa modalidade de financiamento para incrementar a sorveteria que mantinham numa cidade próxima à Brasília. Elas precisavam de um carro para transportar empregados e carrinhos de sorvete. Mas a compra de uma Kombi em 2003 se tornou um problema para as jovens empreendedoras. No primeiro mês de uso ela já deu problema. Quando aconteceu no terceiro mês, que era o prazo final da garantia da Kombi, nós resolvemos devolver. E como era uma Kombi a serviço, que a gente queria para o nosso negócio, porque senão o negócio, tanto é que nós falimos. Com a falta da Kombi nós tivemos que fechar a sorveteria. O carro foi devolvido em 2003 e Vanessa ainda luta na justiça para receber de volta o dinheiro investido. Ela processou a concessionária e o banco que financiou a Kombi. Mas aqui no Superior Tribunal de Justiça, os ministros entenderam que a responsabilidade sobre os prejuízos é apenas da empresa que vendeu o automóvel. O relator do caso explica por que o financiador fica livre de rachar essa conta com o vendedor. Uma coisa é o contrato celebrado pela consumidora com a vendedora, com a agência de automóvel. E o outro é o contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira. Quem escolheu o produto, quem escolheu o carro, foi a consumidora. Ela elegeu aquele produto, ela acertou com a vendedora. Nenhuma responsabilidade, portanto, pode ser imputada à instituição financeira pela escolha dela. A responsabilidade exclusiva da empresa vendedora é admitida até pela Federação Nacional dos Associados dos Revendedores de Veículos Automotores. A loja tira o contrato de compra e venda com esse consumidor, vende o carro. Agora, se esse carro vier dar algum problema, eu acho que ele tem que lidar e tratar com o estabelecimento que ele vendeu. Como que ele vai procurar o banco dizendo que aquele carro tinha um problema de motor ou um problema de câmbio, sendo que a financeira não sabe, assim, nos detalhes até qual carro que foi vendido. Então, mesmo com os problemas no carro, a pessoa precisa arcar com o financiamento. Isso porque o contrato de compra e venda é diferente do contrato de alienação fiduciária. O que ela deve fazer? Ela deve devolver o bem, receber dessa concessionária, dessa agência, tudo que ela pagou, inclusive o valor do financiamento, e junto ao banco, quitar o financiamento. Ou seja, o banco não tem relação com o produto que é financiado. Contra o banco, ela poderia, sim, entrar com a ação pedindo a revisão das cláusulas, da abusividade dos juros, das condições, do grau de transparência. Mas, no caso do defeito do produto, a responsabilidade de primeiro plano é do vendedor, da concessionária e da agência. Obrigado. 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 Obrigado.